É primavera, na massa, água, amizade, para te dar a primavera, está no ar, massa FM. Oba minha gente, estamos chegando com a turma do ratinho aqui na massa FM, alô, 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 Brasil. Eu tô no rádio, eu tô feliz, pra trabalhar, e pra comer, massa, massa FM. Ai, vai começar a turma do ratinho, mas antes disso tem inauguração de massa FM. Massa FM, a minha rádio é massa. Atenção ouvinte massa, em cinco segundos, entra no ar. Mais uma emissora da rede massa FM. Massa! A massa FM é a rede de rádios que mais cresce no Brasil, do norte ao sul do país. Minha rádio é massa. Levamos diariamente para mais de cinquenta milhões de pessoas, as melhores promoções, muita informação, e os locutores que vão fazer parte do seu dia a dia. Sou muito grato ao rádio, né? Tudo que eu sei em televisão, eu aprendi com o rádio. Aliás, todo mundo que saiu, que tá hoje em televisão, que fez sucesso. Seja em casa, no trabalho, no carro, ou no aparelho do seu celular. Uma rádio que só toca sucesso. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento. Olha lá no balanço da rede. Fala o mal de meio pra vários amigos. Fala o mal de meio pra vários amigos meus. Que tem os melhores programas. Minha saudade é você. Toca tudo. Massa FM. Companhia da Massa. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Uma rádio que tem o seu artista preferido a todo momento. E quem tá falando é o Leonardo. Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Eu sou o Gustavo Lima. E quem fala é o Luan Santani. Alô, pessoal, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Aqui é a Laana Prado. A minha rádio é massa. Uma rádio massa. Que tem tudo o que você gosta. Massa. Conta pra todo mundo. A partir de agora. A minha rádio é massa. Seja bem-vinda. Massa FM Guairacá. 88.1. E só da massa eu tu quero. Aê! 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 Manda Guaí! Manda Guaí! Marcia FM! Marcia FM Guairacá tá chegando o Brasil! Aê! A família Marcia FM tá ficando cada vez maior. E hoje é mais do que especial. Muito, muito, muito especial. Porque a inauguração de hoje, gente, pavorou! Uhul! Chicão, Xaropinho, Eduardo. Que alegria. É a realização de um sonho. Há mais de cinquenta anos, essa emissora existe e há muito tempo atrás, nessa trajetória dessa emissora, estreou um rapaz que tinha um sonho de falar nos microfones, que tinha um sonho de ser radialista. Esse rapaz, nada mais, nada menos, é ele, Carlos Massa, o Ratinho. A Rádio Guairacá, foi onde estreou para o mundo, ele, o Ratinho. Que emoção. Localizada na cidade paranaense de Mandaguari, a Guairacá foi onde Carlos Massa, o nosso Ratinho, apresentou o seu primeiro programa, teve o seu primeiro contato com o público e foi onde ele se apaixonou de vez pela comunicação. Foi o começo de uma história que virou sonho e hoje se transforma em realidade. Hoje, a melhor rádio do Brasil chega aos milhares de habitantes da região de Mandaguari através dos oitenta e oito ponto um da Massa FM Guairacá. Por exemplo, Arapongas ali vai ouvir a gente. Pessoal de Apucarana vai ouvir a gente. Toda aquela região maravilhosa do Paraná. Com a melhor programação, os melhores prêmios, muita informação e alegria que só a Massa FM tem. Seja bem-vinda a Massa FM Guairacá e Guairacá. E aí, Guairacá. Que alegria. Rádio Massa, mais do que uma estreia, hoje é a realização de um sonho e o agradecimento especial a todos do Grupo Massa envolvidos na inauguração desta emissora. E claro, ao nosso querido patrão, o Ratinho, que hoje dá mais um grande passo em sua linda trajetória. Massa FM Guairacá e Mandaguari. Sendo bem-vindo, alô, Mandaguari. 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 Estamos chegando. E daqui a pouco o Chicão vai contar as histórias pra gente aí. Alô, Mandaguari. Lá de Guairacá. Essa rádio tão importante lá na região. Essa aí, Fabinho, foi a primeira emissora do Norte Novo do Paraná e foi criada em 1950. Já, já vamos trazer mais detalhes. Agora vamos comemorar a estreia da Massa FM Guairacá. Marça, eu senti alegria. Marça é o que me faz feliz. Mais um ano de paz. Um ano, Marça, é o que eu sempre quis. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Marça é o som do verão. Marça é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Marça é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Marça é ter amigos e poder curtir a vida assim. O tempo passa, mas na massa a festa não tem fim. E o som sim é massa. Marça joga futebol. É um domingo de som. Marça é roteio, é show, é o clima da balada. Marça joga futebol. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Marça é o som do verão. Marça é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Marça é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. A minha rádio é massa. Marça, Marça, Marça. Marça é o som do verão. Marça é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa e eu vou comemorar. Marça é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Marça é o que eu quero ouvir. Quero ouvir. Marça é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. O som da massa é firme, guarda a caia, que eu quero ouvir. A minha rádio é massa e eu vou mandar guari 88.1.